E as entidades continuam com essa pressão em busca de uma definição de critérios mais transparentes para escolher os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E essas quatro instituições que representam os servidores do TCE chegaram a divulgar um documento cobrando que sejam respeitados os requisitos legais para se indicar um conselheiro e os principais, como nós vimos agora há pouco, são notório conhecimento sobre a administração pública e doneidade moral e reputação iribada. E esse movimento faz parte de uma campanha, a campanha Conselheiro Cidadão, que foi iniciada lá em abril do ano passado. As entidades destacam que a Constituição não exige que o indicado seja da carreira política, mas é o que sempre ocorre quando se define os titulares para esses cargos. Um dos trechos do documento cita que qualquer pessoa que seja investigada em escândalo de corrupção, que o nome apareça em delação premiada, sugerindo envolvimento ou indícios de conduta criminosa, automaticamente estaria deixando de cumprir o requisito da tão falada reputação iribada. Todas essas recomendações fazem parte da nota que é assinada pela Associação dos Auditores Públicos, Técnicos de Controle Externo, Associação dos Aposentados e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Tribunal de Contas. E a preocupação fez todo sentido porque muita coisa ruim poderia ser evitada se esses critérios fossem observados no momento em que são feitas as indicações. O problema é que são os governantes de plantão que escolhem os conselheiros, que sempre pertencem ao mesmo grupo político e normalmente com pouca ou nenhuma transparência. E aí quem vai fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público não tem autonomia e nem compromisso com a sociedade. Isso sem falar na prática escandalosa de quem é acusado de ter usado esquemas de corrupção para comprar uma vaga no Tribunal de Contas.